Olá, tudo bem? Meu nome é Cariminho e fui um parceiro na tela quente de As Trapaceiras, um filme de 2019. É um filme de comédia e crime. Uma britânica sedutora e charmosa une forças com uma australiana esperta e divertida para enganar um jovem ingênuo milionário do ramo da tecnologia do Sul à França. Esse filme contou com uma crítica de 14% no site Rotomatóis, 14% que o filme teve de crítica. O filme teve um orçamento para fazer o filme 21 milhões e o filme arrecadou 97 milhões e 400 mil. O filme é um remake feminino do filme Dickie Rotter Skullers de 1988, que é um remake do filme de 1964, Medi-Time Story. O filme é um remake, de outro remake. No Alec tem duas autoras bem conhecidas, Rebeca e o Som, conhecida por vários filmes de comédia. Andem, conhecida por vários filmes de comédia também. Ex-Astrapaceiras, o filme passa na tela quente. Se você gostou, inscreve no canal. Tem que falar? Fale-se um sério. É um filme de 2019, um filme de comédia e clínica, passa na tela quente. E aí, abraços, inscreve no canal e tchau. E aí, irmão, cadê o controle da televisão? Tô procurando, não tô achando. Controle pela televisão. Não. A televisão muda de canal. Não, 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 peraí, tá atindo no sofá. Pra assistir, controlando. Não, não, não. Controle pela televisão. Controle pela televisão. Controle pela televisão. Controle pela televisão. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Eu quero controlar. Não sei. Vou disputar a televisão. Controle pela televisão. Irmão, tem certeza que você não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia que você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você me atrapalhou a assistir o filme. Mano, na semana passada. Só por isso, então. Pô, você me devolve o controle. Eu vou chamar meu irmão, o Sen, pra nós assistir um filme na TV. Vou chamar ele. Vou chamar ele. Irmão, eu vim te convidar, eu e minha namorada, tô programando, pra assistir um filme hoje à noite, na TV. Tô te convidando. E chama sua namorada. Vai junto também com você. O filme vai ser um filme de comédia. Chama, comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. É minha namorada. É minha namorada que não gosta. Eu não gosto de me enterrou, minha namorada. Não é o C não, né? É, né? Não é o C não, né? Hum. 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 É o C. Quem vota? Tem filme de terror? Tem filme de terror? Hum. Hum. A hipótese é assistir o filme de terror depois. Hum. Então tá uma cara, né, irmão? Filminho hoje à noite. Tem que berlinho. Tá. É isso. Ah! É isso. É isso! É isso. É isso! É! Talvez um filme de terror. Foi amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós, vai tudo junto assistir um filme na TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Não? Vai dar. Não? Vai pensar? Então tá. Eu queria tanto beijar hoje. Então tá, só pensar então. Tá. Então pensa direitinho amor. Te amo amor. Então tá até a noite então. Filme de comédia. Tchau amor. Beijos. Irmão, vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Tá? Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme de comédia romântica na TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. Eu acho que você ia falar isso. Vou chamar o filme de comédia romântica hoje. Eu tenho que assistir com a minha. Eu acho que isso. Eu acho que eu não sei. É isso aí. Eu acho que não sei.